Olha o T-Rex, tá correndo de nós, lá na frente, vamos pegar, vamos pegar, ele é rápido hein, vamos dar umas mordidas nele só pra ele se ligar agora, ô ô ô ô ô, ih rapaz ele tá vindo, me ameaçou já, ele vem me achar, deixa eu correr pra cá, aí tem mais velo vindo, perfeito, vamos atacar esse emelhante, boa, dá mordida nele, isso aí, dá mordida Aqui é a família velo, respeita, dá mordida nele, aí ó, toma, ó o outro, ele pulou, vai, 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 aí ó, isso, morde, morde, isso aqui vai ser a nossa carcaça Caraca, chegou mais velo, velho Cuidado, cuidado, morde, morde Caraca, encheu de velo agora, encheu de velo Morde, morde, isso, toma, toma Boa, ameaça, ameaça, vamos ameaçar, vamos ameaçar, empurra ele, aí ó, isso aí Vou atravessar, vai, 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 ih rapaz, ele tá voltando, ele tá voltando Corre, 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 corre Tá nervoso, tá nervoso Bora, 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 bora Vamos vazar, entra na floresta Ele tá atrás, tá correndo, tá correndo, tá correndo Ih, tá com medo, ele tá com medo de nós, tá com medo de nós Olha ele aqui Nossa, ele não sabe o que fazer É muito velo Onde é que eu tô? Ah, vai ser nosso, amigão, vai ser nosso Nem que seja na marra Toma, morde Toma, toma, toma Aí, ó, morde Vamos sair, vamos sair E recuperar um pouquinho agora Acho que ele vai embora, ó Tá indo embora Tá, os outros estão mordendo ele Vou ficar aqui deitado, recuperando um pouco Porque eu tô cansado já de tanto correr Só esperar um pouquinho, só esperar um pouquinho Chega na metade e eu já vou Eu tô escutando os outros mordendo Vou tentar reunir a galera Vamos ver se a gente consegue Vou mandar um grito aqui Tem um velo já do meu lado Tá, o outro tá ali Ah, tá todo mundo aqui em cima Cara, eles não param de atacar o T-Rex T-Rex não vai ficar em paz Nunca Apenas General mordendo, vou expulsar Toma Toma Aí, ó, bora gritar Vamos expulsar ele Expulsa, expulsa Expulsa, expulsa Aí, ó, boa Isso aí, bota a moral nele Expulsa, expulsa Ia ser bom a gente fazer uma formação aqui Do lado do outro Vou tentar chamar a galera Bora, bora, formação aqui, ó Formação, formação Um do lado do outro Ameaçando Estilo dinossauros da Disney Eu, eu entendi a referência Isso aí, isso aí Bora Aí, ó Aí, galera Isso aí Boa, botão pra correr Botão pra correr Bora, bora, bora atrás Coitado de Rex Ele só quer sossego e paz E a gente tá aqui, né, incomodando O outro vai cair, velho Vai cair, o outro Eita Será que a gente consegue empurrar ele da Da cachoeira aqui? Como assim a gente empurra? Bora, 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 bora Ele, ele, ele quer ir embora Ele nem ataca a gente, né Porque, tipo Eu acho que a gente nem faz efeito com as mordidas Uh É, eu vou deitar aqui agora Não tem o que fazer, galera Ele é, ele é muito pesado pra gente A gente é levinho aqui Nossos dentes não atravessam a pele dele Você ainda está muito fraco Que humilhante Mas a gente incomodou, pelo menos Já tá valendo Aí ele foi embora Expulsamos ele do nosso território O que é que é vê-lo, galera? Respeito Ó o outro ali, ó Ih, vai cair o outro Ih, vai cair Caraca, o outro caiu, véi Ih, rapaz Acho que não sobreviveu Será que ele sobreviveu? Essa queda é muito alta Não deve ter vivido Vamos descer Vamos ver o que aconteceu lá embaixo Acho que é por aqui, né Vou dar um grito Bora, galerinha Aqui, ó Aqui, ó Pra cá, pra cá Aí Nossa Nossa Quase que eu me fui Quase que eu caí, véi Ainda bem que eu olhei pra frente na hora E dizia aí Ia ser linda a queda Bora, bora Descer correndo Espero que você esteja bem Ele pode ter caído na água E ter descido, tipo, devagar É verdade Eu acho que ele tá bem aqui, ó Vamos ver Por aqui Ali, ó Caraca, ele tá vivo, véi Não é que ele tá vivo, olha só Tudo bem que ele quebrou a perna, mas Tá vivo Aê O cara se atirou dessa altura E saiu vivo Não sei como Ah, ele deitou Isso, deita Você recupera aí, bro Você recupera A gente vai ficar aqui em volta Montando patrulha Observando Vou até utilizar o meu faro aqui Vamos ver se a gente localiza alguma comida Provavelmente nada Tá, tem várias pegadas por aqui Que são as nossas Tem mais algumas ali do outro lado O T-Rexo se escutar Ele não tá mais gritando Aí não tem como escutar, né Porque ele não tá gritando Você é zoeiro mesmo, hein, cara Mas ele parou Acho que ele foi embora já Se afastou mesmo Ficou com medo da gente Porque somos dinossauros perigosos Já curou? Eita, nossa Curou Bora, bora, bora Vamos lá A gente é velo também, né A perna cura rapidamente Vamos atravessar aqui, ó Foi Aí, boa Bora Ali, ó Tão caçando Ó, o velo tá caçando ali Orodromeus Peraí, vou pegar Vou pegar Vou pro outro lado Opa Primeira caçada Épica, então Aí, pega esse Orodromeus Vou pegar o Psytaco ali em cima Aquele Psytaco ali, ó Toma, Psytaco Toma Mordi Ai, não vai fugir, não Toma 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 Aí, ó Vai cair Mais uma Mais uma Mais uma Acho que agora vai Aí, consegui Vou dar um grito aqui Pra alertar os outros E... Aí, ó Pronto Beleza, tô chegando Vamos comer Bom apetite, galera Cara, que eu não consigo comer, velho Aí, agora sim Perfeito Boa Ó Vocês ouviram isso? Ah, é a Ava O outro caiu ali Tem uma Avinha aqui Será que ele faleceu? Ué Acho que não deu nada nele Bom, vamos correr e vamos ver o que tá acontecendo aqui Aqui tá ele, ó Tá bem Ah, é um Ava É, mas Ava a gente demora pra eliminar Muito difícil Ô, o Dromeus tá vivo aqui ainda E o outro tá tentando caçar Faz mal tempo pouco Ele tá caçando o Dromeus Vamos ajudar ele Bora, vamos ajudar Ah, agora já era Ah, qual a mordi? Toma, toma Acertei Ele tá dando uns olé ali Uns dribles Caraca, que difícil, velho Não cai mesmo Caraca, não cai nunca Morde, força É que a nossa mandíbula Ela é meio fraquinha Ó, já tá bem machucado Até canso A gente conseguiu eliminar ele Mais por cansaço Do que não sei o que Tá, pelo menos temos duas carcaças agora Daqui a pouco a gente sobe E toma água também Mas por enquanto a gente fica por aqui Tá muito tranquilo, velho Tá muito tranquilo esse morro A gente está seguindo o rio aqui Justamente pra sair daquele local Não tava chegando muitos dinossauros Embora a gente tivesse Orodromeus e Piscitaco Aqueles Piscitacos não iam ser suficientes pra nós Nossa família também pode aumentar Olha o jeito que tá todo mundo andando Que isso? Que isso, velho? O que que... Parece os alienígenas Que isso? Olha esse do lado Olha Tá bom, né? Vamos lá, vamos lá Olha, agora eu tô normal Que sério Que que foi isso, galera? Deu até medo aqui Olha só o que a gente encontrou Tem um estego ali na frente Ih, rapaz Ih, rapaz Eu acho que o estego Se afogou Ô, louco Ah, não, não Tá vivo, tá vivo Tá vivo Caraca, eu achei que o estego Tinha se afogado E aí, estegão Beleza? Nossa Quase Quase que ele tomou uma rabada Opa, calma Ele quebrou a perna Ih, rapaz Coitado Aí, estego é enorme Olha o tamanho dele Vamos sair de perto Porque senão Vamos dar amizadezinha E aí Nossa Perdemos um velo Acabou de tomar uma rabada Vamos vazar Vamos vazar Sai daqui Oh O outro velo tá comendo É, né? Tá certo Tem que comer mesmo Vamos comer aqui O nosso amigo Voltar pra cá Que deselegante Totalmente deselegante A gente é carneceiro Então não tem o que fazer A gente só serve pra comer Nessa vida Comer carcaça Que caça É meio difícil Aí, ó Pronto Aí, agora sim Perfeito Opa, opa, opa Vamos sair Esse tempo tá meio violento Mas bom, pessoal E vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Espero que vocês tenham gostado Desse episódio E não esqueçam de seguir Os links que estão na descrição E também no tópico fixo Fui Valeu Até mais E tchau Esse tempo tá indo embora Eu tenho um avo ali também Valeu E tchau 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 Obrigado.